Música Bom, primeiro obrigada de receber a gente aqui Faz tempo que a gente quer falar com você Porque a gente fica observando os caminhos Eu acho muito interessante a sua trajetória Você é um pouco de tudo Você é ator, você assina maquiagem, você assina figurino A gente te vê em todos os lugares da arte Isso é uma escolha? O que veio primeiro? Conta um pouquinho pra gente Então, acho que quando eu resolvi estudar teatro Foi tão sem querer Eu fazia a FAP, eu fazia artes plásticas na FAP E me envolvi com o grupo da FAP, de teatro E acabei entrando em cena de supetão Porque tinha que estrear o espetáculo em outubro Em dezembro eu estava prestando EAD O teatro me absorveu completamente Então, eu acho que tudo Tudo o que eu vinha estudando Tudo o que eu fiz a vida inteira Eu desenhei, pintei Trabalhei com desenho animado publicitário E tudo isso virou pro teatro Então, quando eu fazia EAD ainda Eu fazia pros amigos Figurino, fazia cenário A aula de maquiagem que tinha na EAD Tinha um professor incrível E quando começava a aula Ele falava Vamos reproduzir os comedores de batata do Goya Eu falava assim Gente, tá falando sério? Que loucura E aí ia lá E a gente punha figurino Fazia cenário E fotografava aquelas maquiagens Aquela coisa da caracterização toda ali dentro Na outra semana era Picasso Na outra semana era Van Gogh Então, eu me encontrei com muita facilidade Nesses lugares todos E foi acontecendo naturalmente mesmo Os amigozinhos falavam Ah, Léo, resolve a maquiagem pra mim Do meu exercício E aí eu ia lá e ponho o figurino junto E aí o figurino começou a entrar nessa história Então, eu acho que juntou também Com a necessidade que a gente como artista tem De sobreviver É muito difícil Principalmente quando você está começando Você sobreviver só daquilo Sei lá, ser só ator Por exemplo Eu lembro que fazia teste de comercial Fazia vários por semana Raramente você pegava um ou outro Então, assim, você conseguia Os trancos e barrancos E sobrevivendo E eu logo comecei a dar aula de caracterização Eu tive uma companhia Essa companhia produziu muito A gente viajou Fez muitos espetáculos Então, isso tudo me absorveu muito rápido E acho que eu tenho uma ligação profunda com o teatro Nesse sentido Eu gosto de vestir o ator Eu gosto da caracterização De caracterizar o personagem Esse processo de você fazer caracterização Você mexe diretamente com a vaidade da pessoa Com como ela se vê E, de repente, você se vê transformando isso tudo Então, eu não sei Eu acho que, primeiro, que eu gosto muito de teatro Eu acho que me faz bem para a saúde Me faz bem para a alma E acabei me envolvendo com tudo isso E faço com o maior prazer Hoje eu tenho menos tempo em função da televisão O fato de eu estar fazendo televisão também me consome muito tempo Então, eu faço espetáculos menores Mas eu continuo fazendo Cenário, figurino, maquiagem, dirijo E eu acho que isso, para você como ator também No seu processo como ator Deve ser muito interessante Porque não é só a experiência do ator com o papel É o ator com o papel e todo esse conhecimento prático em torno Eu digo que nós, atores, somos pós-graduado em comportamento A gente acaba observando e estudando tanto Não só os personagens que a gente faz Mas as pessoas, o jeito, a vida Isso tudo interfere diretamente no trabalho da gente E o fato de eu desdobrar o meu trabalho para esses lugares Também me traz uma Me traz uma experiência e um interesse Nesse lugar que é muito abrangente E sim, acho que me interfere muito Apesar de que quando eu estou em cena como ator Eu sempre digo Alguém precisa me dizer o que eu tenho que vestir Alguém tem que me dizer como é a minha caracterização Porque você fica tão focado no personagem Quando eu estou em cena Quando eu estou fora de cena, eu consigo enxergar o todo Quando eu estou em cena, eu fico muito voltado para o personagem Eu preciso que alguém me diga também Por mais que eu conheça, por mais que eu saiba Você fica envolvido com o personagem profundamente E você, agora, atualmente você está em cena com o espetáculo Você está gravando Tem alguns espetáculos em que você assina Maquiagem, figurina Em cartaz O que está rolando O que passou por você E no que você está aí atualmente Eu estou em cartaz com o Leão no Inverno É um texto incrível É uma espécie de rei Lira O Henrique II Foi um grande rei Que não ficou em Inglaterra Juntou ela na metade da França Num período de 1180 E como é curioso Como esses assuntos Não são contemporâneos ainda Então a gente sempre revisita esses lugares A gente estava falando sobre a questão da arte Como a gente sempre revisita esses lugares Para tentar se rever, se repensar E acho que o Leão no Inverno é um texto que vai muito para esse lugar Eu tenho alguns espetáculos Eu não vou me lembrar de todos agora Mas assim O Marcelo Varda está fazendo um monólogo lindo Que chama Silêncio.doc Que eu fiz o figurino dele É um amigo querido Foi um processo, na verdade, muito simples Tenho feito alguns espetáculos Estou ensaiando agora Fazendo figurino e maquiagem de um outro espetáculo Que também é a direção do Marcelo Varda Começo a gravar uma nova novela agora em agosto Com um personagem bastante interessante É um homeless É um homeless pouco sábio Que se diz índio Que se diz descendente de índio É uma coisa bastante curiosa Uma novela de realismo fantástica Estou curioso com esse processo também Mas não tenho mais esse tempo todo Não consigo me envolver tanto assim Mais como antes É tanto mais Já é bastante Já tem bastante Já é quase É, é muita coisa E a gente estava aqui antes Fora de cena aqui Conversando um pouquinho Sobre esse lugar da arte hoje justamente Eu queria justamente Que você trouxesse esse olhar aí Que lugar de importância ocupa a arte Num momento tão estranho Confuso, conturbado Como esse momento que a gente vive aí fora hoje É, eu acho que a gente está num Não sei Eu imagino que estamos passando por um período de transição muito estranho Eu acho que as pessoas estão fora do lugar O mundo está fora do lugar E acho que a arte vem Vem como uma possibilidade de revisão De se rever De se recompreender Dentro desse mundo tão caótico Ela existe porque a gente precisa Porque viver não é suficiente A vida não é suficiente Então acho que a arte é que traz esse lugar pra gente De você se rever E estamos num momento que estamos precisando muito dela Pra sensibilizar Eu acho que falta civilidade De uma maneira geral As nossas diferenças Elas estão se tornando empecilhos Quando as nossas diferenças Elas têm que nos transformar Então eu acho que a arte Vem como um eixo Pra juntar isso tudo de novo Esses dias eu vi uma fala De um Alguém estudante das redes sociais Dizendo que a ideia Quando surgiu Quando criaram as redes Era de unir A ideia de unir o mundo Aquele texto todo E o que ela fez Foi o movimento contrário Ela separou ainda mais Porque a gente se fechou Naquelas vozes Que ressoam Em grupos E que eles falam muito do eco A gente procura pelo eco Quando vem aquela voz Que não é o eco A gente combate ela E combate E aí acho que a arte Vem com uma importância também grande Sem dúvida Pra gente se entender Sem dúvida A maneira como eu enxergo A arte é diferente da sua Que é diferente da dele E esse é o grande barato São as nossas diferenças Eu acho que O que tem de melhor Na vida É a gente Conseguir Conviver bem com a diferença Com tudo aquilo Que me é diferente E a arte Ela vem exatamente nesse lugar O seu olhar Pra um espetáculo O seu ouvido Pra uma música A sua sensibilidade Pra um espetáculo De dança De cada um Vai num lugar diferente Então são essas diferenças Que nos engrandecem Muito Olha, muito bonita Sua fala E muito obrigada Pra essa conversa Obrigado a vocês Um prazer De volta Eu vou tomar nota E tome nota disso também Somos um mundo em miniatura Uma nação nada mais é Do que o resultado Das nossas ações Se formos Civilizados Poderemos deixar As nossas facas De lado E buscar a paz Está em nossas mãos Tem os meus